Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tio Sena Hoje galera, estamos em um novo jogo aqui rapaziada Isso mesmo, esse novo jogo de anime, cara, promete rapaziada Cara, um inscrito nosso da hora recomendou ele Eu vi, cara, eu achei o gráfico desse jogo sensacional E eu teria que gravar aqui com vocês Eu ainda não vi nada a respeito do game Eu apenas coloquei os códigos, no caso apenas um até o momento Então se você quiser começar o game, o link do jogo está na descrição Junto com os códigos e o seu Discord Tudo aí vocês podem estar pegando na descrição Beleza rapaziada? Então aproveita também para deixar aquele likezão aí para estar ajudando o vídeo E se inscreve também Assim você vai estar ajudando o nosso canal E principalmente você vai ficar por dentro de todas as novidades, tá certo? Então vamos lá rapaziada É o seguinte, mano, a gente começa nesse mapa aqui Aparentemente isso aqui parece ser muito lobby, galera, tá? Vamos lá, deixa eu explorar um pouco com vocês Aqui a nossa primeira missão Eu vi aqui que tem muitos personagens interessantes Onde você pode estar interagindo com eles, tá bom? Então vocês podem estar interagindo com bastante Aqui pelo jeito é para a gente fazer personagens shiny, tá? Então beleza, a gente pode também fazer personagens shiny aqui Nós temos aqui do lado, galera, alguns personagens, né? E algumas interações Isso daqui ainda eu acho que é nível 5 só Mas aqui, galera, eu posso vir e comprar também espadas Pelo jeito, né, galera? Mas aqui pelo jeito são de Robux, mano Não sei Não, na verdade aqui eu acho que eu consigo Comprar alguma delas Sei lá, cara, eu acho que consigo Comprar qualquer uma delas Ah não, tenho que abrir, galera, aqui, ó Tenho com o dinheiro e esse aqui Então o código, galera, dá dinheiro aí para vocês, né? E também dá gemas Eu vou, galera, começar o jogo já girando uma aqui, ó Pegamos a comum, claro, né, mano? Sempre, né, tio Senna? Sempre, meu parceiro, tio Senna aí Não tem sorte Deixa eu ver o que é isso aqui Isso aqui são personagens também, galera Que você pode pegar, ó Beleza? Então a gente pode escolher tanto no começo Quanto o Kirito, como também o Tanjiro e o Goku Eu escolhi o Goku, tá, galera? Então no começo aqui eu já escolhi aqui o Gokuzão Deixa eu vir aqui em presentes, ó A gente pode pegar presentes É aquele velho Gifx, né? Que a gente pode pegar com o tempo Então deixa eu ver o que nós temos aqui, ó Nós temos update para fazer, ó Olha, galera, de damage, pelo jeito, né? E também aqui a de defesa Eu vou colocar esses dois, galera Por enquanto Depois a gente coloca de força, tá bom? Então deixa eu ver o que nós temos mais aqui, ó Aqui, galera, nossa arma, tá vendo, ó? Tem duas espadas Ah, mano, eu não acredito que eu peguei meses, mano Só mudou a cor Ah, velho, é muito Meu Deus, cara E temos aqui, né, cara As gamepays aí do game Lembrando, galera, o jogo está no comecinho Se não me engano ele tem um mês e pouco só, tá? De criação Então vamos lá, mano A primeira missão está mandando eu falar Com a mulher aqui, né? Então olha isso Beleza Ué, não entendi, mano Ah Ah, tá, galera Ela está mandando, né? Está aqui, ó Peguei a quest aqui do ladinho, tá? Ela mandou, galera, da outra vez Eu vim para esse portal aqui Então vamos interagir com o portal E está aqui, galera, ó Nós temos a primeira fase Então vamos lá Opa, meu Deus do céu O que aconteceu, mano? Caramba Ó, vem cá Vem Toma, toma 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 Que que é isso, meu parceiro? E como o Kamehamehazão Que brabo, galera Ih Beleza, mano Que da hora, né, gente? Eu preciso matar Dez desses inimigos aqui Cara, tem a... Tem... Olha aí, galera Tem, gente, ó Caramba, rapaziada Que que é isso? Então deixa eu ver o meu poderzão aqui, ó Que isso, mano O Goku está brabo, galera Vamos lá Deixa eu ver aqui o meu Kamehameha Ah, usei o meu Kamehameha errado, galera Então nós temos aqui dois poderes Tanto um poder de espada Quando também nós temos um poder aqui focado, né No caso, a... No Kamehameha, ó Se vocês prestar atenção, ó Então tem esse... Ah, não, mano Eu errei o poder Mas tudo bem, ó Tá aí, ó Olha isso, galera Que da hora, mano Ele dá várias furadas no inimigo, mano Que que é isso, rapaziada Que que é isso? Mais um a gente já consegue, tá, né Pegando aqui, ó Beleza, galera Posso apertar a Claim aqui, ó Pelo jeito E a gente já pode voltar Então vamos voltar aqui, ó Que a gente está no nível dois Beleza, mano Já completamos aqui A nossa primeira missão, né E está mandando Eu vir aqui exatamente interagir E comprar, galera Uma espada, né Então vamos abrir de novo aqui Ver se a gente tem sorte Katana comum, galera Meu Deus, gente Pelo amor de Deus, cara Qual a probabilidade? Cara, mano Não é tão difícil assim, não, ó Ah, mano Que saco, velho Pelo amor de Deus Eu não consigo girar Tudo bem, tudo bem Eu não vou gastar minhas gemas, não, mano Sei lá As gemas podem ser importantes depois, né Então, ó Aqui a gente pode comprar esse pack Com esse Robux, né Pelo jeito Mas eu não quero, não Vamos fazer o seguinte, galera Vamos estar pegando de novo a missão Porque sim, galera, ó Eu acredito, gente Que quanto você vai estar evoluindo Exemplo aqui, ó Tá vendo? Aqui eu só consigo interagir A partir do nível cinco Então, eu acho que eu vou ter que fazer Essa missão Até o nível cinco, tá? Então, até o nível cinco Eu acho que eu vou ter que fazer, ó Tá vendo? De três a cinco Na verdade, a gente já pode vir Pra essa de baixo, né? Então, mas a gente pode vir aqui Continuar aqui A nossa luta Contra esses bichos aqui, mano Então, vamos lá, mano Vamos lá Caramba Toma, toma, toma Toma, meu parceiro Toma Beleza, galera Ah, eu posso aumentar Como eu fiz esse level Eu acho que eu posso aumentar Eu tenho pontos? Não sei, mano Agora eu não consigo Ah, tem dois pontos Vamos colocar aqui de habilidades E eu acho que eu vou colocar também, galera De... Eita, 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 eita O cara tirou bastante vida ali, mano O que é isso? Então, toma Toma Ora, meu parceiro Caramba, mano Esse jogo aqui tá muito massa, cara Tá muito legal, cara Na moral Na moralzinha Nós já estamos ali, ó Aumentando a nossa experiência, né, mano Ó, esse aqui Agora sim, hein Então, toma Kamehameha Meu parceiro doido Que isso? Não pegou, cara Não pegou, né Mas tudo bem, tudo bem Então toma Beleza, beleza Não consegui upar, mano Não consegui upar Mas tudo bem, cara Eu acho que a gente vai aí Ter que ficar pegando mais, né Dessa... Dessas missões, cara Vamos ver se a gente upa Pro nível 3, né, galera Ok, galera Upei aqui pro nível 3, tá Vamos ver se aparece Alguma missão, galera Nova pra gente Interagir aqui, mano Não sei, velho Vamos ver aqui, ó O Barba aqui O que é que o Barba faz aqui, mano Não sei o que é com o Barba É, não sei, galera Aparentemente o Barba Não faz nada, não, mano Tá, bora lá, mano Deixa eu ver se abriu Alguma coisa aqui Nova pra gente Caramba, mano Olha o tanto de coisa, ó Olha os outros personagens Aqui também, mano Tem aqui o Ichigo, né Deixa eu ver Aqui a gente não consegue interagir Nível 12, só Nós temos aqui também O Zoro Olha, galera Tem uma outra área A partir do nível 55, meu parceiro É muita coisa, mano Caramba, rapaziada Esse negócio aqui Dessas lojinhas Só fez eu lembrar Da nossa lojinha também, meu parceiro Isso mesmo Aqui do lado Tem a nossa lojinha Onde você pode comprar roupas Sensacionais E se divertir E ficando bonitão E cara Lógico É bem baratinho, tá bom Link tá na descrição, rapaziada Olha, galera O que eu notei, mano Nas missões É pra me matar os inimigos Não importa, né Quais são eles Então Como eu cheguei agora No outro nível Agora a gente pode Então tá matando um personagem Eita, mano Esses aqui são muito mais difíceis, galera Caramba, gente Que que é isso, mano Olha aí A dificuldade Olha a dificuldade Eu acho que eu vou morrer, hein Eu acho que eu vou morrer Meu Deus do céu Sai, sai, sai Cyberg 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 Caramba, mano Que que é isso Então toma, caveira Pra me errar, me errar aqui Meu Deus Eu preciso pegar uma espada melhor, mano Mano do céu Tá ficando difícil, galera Não vai dar não, hein Não vai dar não, mano Outra, outra caveira Aí que não deu bom Aí que não deu bom, mano Então esse mapa aqui, galera Já tá mais difícil pra mim, né, mano Então Se eu quiser, ó Em vez de eu ir pra esse aqui Eu posso vir nesse outro aqui Vamos ver se vai contar, mano Os inimigos, né Vamos ver, ó Ah É, galera Não contou Então Eu tenho que realmente ir Pra lá, galera De qualquer modo Mas e agora Como é que eu vou fazer, cara Eu vou ter que girar lá, mano Vou ter que pegar alguma espada Alguma coisa nova Então vamos lá Vamos colocar de damage, né Eu quero colocar damage aqui Beleza Deixa eu ver se eu consigo pegar Opa Consigo pegar, galera Consigo pegar Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue pegar o quê Ganhamos gemas de experiência, eu acho, mano Não sei o que é que eu ganhei Ah Cara Vamos fazer o seguinte, galera Deixa eu fazer Deixa eu girar isso daqui Pra ver se Opa Ah, pegamos um épico, mano Será que tem uma diferença Desses personagens Ah, galera Com certeza tem uma diferença Muito bom, cara Muito bom Então agora Esse gokuzão aqui Que eu tô Ah, meu parceiro Agora vai ser sucesso Então vamos pegar aqui, ó Vamos tentar pegar uma espadinha melhor, mano Ok Pelo amor de Deus, cara Só a mesma espada Mesma Opa Essa espada aqui Aparentemente, galera Ela é essa daqui Mas eu acho que ela é a mesma força Das demais, né Oh, agora sim Pegamos essa aqui É a espada do Do Inosuke Se eu não me engano, né, galera Se eu não me engano, gente Beleza Então Pegamos a katana básica aqui de novo Deixa eu ir aqui, né Vamos sair equipando Ela aqui, ó Cadê? Deixa eu ver aqui, ó Ah Dá 60, galera Nice, mano 60 aqui Ah, meu parceiro Agora tu me aguarde, caveirinha Vamos lá, galera Vamos dar uma espada Nessas caveiras, mano Vamos colocar só os ossos delas Cheguei já aqui, galera Então É, aparentemente Só tem esse poder aqui Sai Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Toma, toma Toma, galera Ah, meu parceiro Agora o negócio ficou bom, hein, galera Agora o negocinho aqui ficou bom, mano Olha isso Ah Agora sim, hein Então toma Pra vocês, caveira Ora Toma o Kamehamehazão aí Brabo De novo Agora dá pra gente aguentar De boas, mano De boas Ainda bem que a gente conseguiu pegar aqui o Gokuzão, mano Senão eu ia ter que ficar girando Até pegar um personagem bem melhor Bem mais superior, galera Pra gente, né Mas, ó Já completamos uma missão, né, ó Então a gente já completou essa missão Cara A personagemzinha aqui, cara Bem legalzinha ela, né, velho Depois a gente pode tentar Pegar elas aqui Com toda certeza Deixa eu pegar aqui, ó Missão, né A gente não upor Tudo bem Caramba, mano As caveiras não param de vir, não, hein Que que é isso, velho Deixa eu pegar outra missão lá Porque senão, mano Ah, eu quero aproveitar Vamos lá pegar outra caveirinha rapidão lá Beleza Peguei outra missão, galera Aparentemente É realmente lá, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos interagir aqui E já vamos comprar, né Ó, peguei o Kirito, tá Beleza Peguei o Kirito Ah Vamos tá pegando outro Goku Mano, vamos fazer o seguinte Eu vou gastar esse dinheiro que eu tenho aqui, galera Logo, vai Peguei o Tanjiro Certo, galera Pegamos o Tanjirozão Outro Tanjiro Eu vou tentar, galera Fazer alguma Acabou, galera Acabou meu dinheiro, né Beleza Deixa eu fazer o seguinte, ó Daqui a 5 minutos Eu consigo pegar isso daqui Deixa eu ver aqui, ó Eu tenho quantos É, eu só tenho 2 Goku 2 ele aqui Tá Será que quanto mais a gente tem Mais sorte ele fica? Eu acho que não, né, galera Acho que não Deixa eu ver as espadas também Deixa eu ver esse sistema aqui De Shine, galera Vamos ver esse sistema de Shine aqui, mano Ó 5 dessa daqui Eu transformaria nisso daqui, né Mano Ah, eu tenho que estar equipado, galera Realmente eu acho que eu tenho que estar equipado, né, mano Vamos fazer o seguinte, mano Deixa eu equipar Vamos equipar Essa daqui, cara Essa preta aqui Deixa eu ver como é que fica essa preta Ó Vamos lá Tentar fazer É, galera Não dá Eu tenho que ter 5, cara Querendo ou não Tenho que ter aí 5 dela Aqui, né Equipado Mas tudo bem, cara Vamos lá, gente Vamos embora E vamos estar Fazendo mais uma missãozinha Olha as caveiras Estão tudo aqui esperando a gente, mano Sai fora, caveira Então toma o Kamehameha Meu parceiro Toma o Kamehameha Toma, toma Olha a caveira Sai fora, mano Esse aqui é festa Esse aqui, mano Vocês Olha aí, mano Aqui nasce tudo junto, galera Olha, ó Toma Então toma aqui de novo Mais poderzão Mais poderzão, galera Tamo ficando mais forte A cada vez que a gente mata Essas caveiras, hein Cara, eu quero terminar minha missão Que nível 5, hein, galera Eu quero terminar esse vídeo nível 5 E agora ficando mais complicado De evoluir, gente Mas tudo bem, cara Vamos lá Vai, vai-se embora Vai-se embora Eita, a caveira aqui Pegou bonito, viu, mano Pegou bonito, hein, caveira Tudo bem, cara Me pegou bonito Já, já volta aí, caveira Vamos lá Vamos voltar lá Olha o cara com o personagem Que eu falei pra vocês, galera O Inosuke, né Então vamos, vamos, vamos Matei, nice Caramba, mano Agora a gente ganha bem pouco, galera Tá, de níveis, tá Então vamos Vamos par de nível, galera Vamos par de nível logo aqui Beleza, galera Já peguei aqui o nível 5 Então vamos voltar aqui E eu quero muito ver O que é que eu liberei ali Com o nível 5, cara Vamos ver aqui O que é que a gente liberou Ó, aparentemente A gente liberou novas espadas, né Olha essas espadas Zona aqui, mano Vou abrir uma espada Agora mesmo, tá Cara, comum, velho Pelo amor de Deus E a gente também pode liberar Pelo jeito Novos personagens, ó Que da hora, mano Que é de Naruto Pelo jeito, hein, galera Já peguei o Kakashi Quero nem saber, meu parceiro Beleza, mano Já peguei o Kakashi Zão brabo, galera Então vamos ver aqui A espada, galera Já vai pra 182 De ataque, né, mano Deu um salto gigante aí E o Kakashi também, mano Olha isso Vai pra 5 mil, meu parceiro Tu é louco, mano Agora praticamente É pegar uma espada melhor Então deixa eu até girar Olha aí, galera Girei E já tive uma sorte De pegar um machadozão aqui Muito brabo, mano Com 500 de ataque Mano, mano, mano Agora eu quero ver Deixa eu ver E pelo jeito, galera Meu personagem também aí Mudou seu ataque, tá Olha ali embaixo, ó Olha ali embaixo, ó Outro nome, tá, galera Eita, mano Tem um poder aqui Que eu usei sem querer E aparentemente, né A gente Vai demorar um pouco Pra usar eles Mas vamos lá, mano Já estamos no próximo Olha isso Cara, eu estou muito Muito forte, rapaziada É sério, mano Deu um update gigante Agora, velho Muito bom E olha esse mapa Vamos dar bonito Deixa eu ver aqui, ó Vamos lá juntar eles aqui, galera E toma Toma Poderzão aqui, meu parceiro Machadozão aqui Tá muito brabo Agora eu quero juntar mais, mano Eu quero juntar mais Quero juntar mais Venham, venham, venham Venham, venham, venham Venham, venham, venham Venham, venham, venham Venham, 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 venham Junta todo mundo aí, galera Junta todo mundo aí, hein E toma Agora não Que isso, mano Do céu Tá muito da hora Esse jogo, cara Já completamos E já evoluímos Cara, eu quero muito Trazer uma sériezinha Desse game aqui no canal E eu gostaria muito De pedir o teu apoio Então deixa aquele teu likezão Brabo, poderoso Se você gostou do vídeo E se inscreve aqui embaixo também Pra dar Naquela força aí, galera Beleza? Então muito, muito, muito obrigado De verdade Você que assistiu até aqui E não saiam agora não Do canal, galera Aqui do ladinho Tem vídeos também Bem legais Que eu recomendo Você estar indo lá Maratonando Enquanto sai Um próximo vídeo Desse jogo aqui Beleza, galera? Então fique com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Rapaziada Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo